MÚSICA 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 Na raça, sou a raça do pão Puxa o pole É trio, raça do pão Você tem de limar Quando um dia eu passei com o amor A nossa cultura é brasileira Nossa perna vai puxando o pole E o triângulo faz a sua inguera O sabão vai acompanhando E o povo dançando Vira a brincadeira Com o menor giz no contagão Ele é nosso rei do baile O mestre da cultura brasileira Homem da linha do fogo Ele é nosso rei do baile Levando pra nossa bonita O meu forró é boa a fila E o Heeninho O meu forró é boa a fila Cause a galera de New Texas Pode tocar balança Sou a raça do pão Sou o r �a go 配or O meu forró é boa a fila E a fila de quem era Tá na boca da galera Quando um dia eu passei com o ei Pode tocar balança Passa Com o some da raça Sou a raça do pão Trio, raça do Pagão, meu contato baixou é 964-28-8894, vou lá com o Valderene Guiá 1064-28-8894, vou lá com o Valderene Guiá